TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é terça-feira, 7 de maio, e você vai ver a seguir. Homem é preso em flagrante após furtar supermercado em Petrópolis. MPRJ a juíza a ação para que atendimento às pessoas em situação de rua mute de endereço em Petrópolis. Carreta tomba na BR-040 e interdita os dois sentidos da rodovia. Turpe Transportes coloca primeiros micro-ônibus tipo van em circulação em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Um homem foi preso em flagrante na região do Retiro em Petrópolis, acusado de furtar um supermercado. Quem tem as informações é a repórter Rafaela Cordeiro. Policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia receberam uma denúncia de que um homem estaria roubando mercadorias de um supermercado que fica bem em frente à sede da delegacia no Retiro. Na ocasião, os policiais se dirigiram até o estabelecimento e conseguiram prender o homem em flagrante. Todo material que havia sido roubado foi devolvido ao proprietário do estabelecimento. Ao analisarem os dados do acusado, os agentes perceberam que ele já tinha anotações pelo tráfico de drogas e também por corrupção de menores. Ele foi autuado em flagrante e, em seguida, apresentado à justiça. Rafaela Cordeiro, para a TV Correio da Manhã. Obrigada, Rafa, pelas informações. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública para que o município de Petrópolis instale e mantenha em funcionamento o centro de referência especializado para pessoas em situação de rua em imóvel adequado, central, com acessibilidade e certificado pelo Corpo de Bombeiros. Na ação, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis requer, em caráter de urgência, que o município elabore e apresente plano de ação, contendo cronograma e orçamento para instalação do centro em novo imóvel, adequado às normas em vigor. Dentre as normas a que a promotoria se refere, estão estabelecidas pela Resolução nº 109 do Conselho Nacional de Assistência Social e pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ainda segundo o documento, o atendimento às pessoas em situação de rua é realizado de maneira inadequada aqui na rua Alberto Torres, no centro de Petrópolis. A parte de vistoria é realizada no dia 18 de dezembro do ano passado. O grupo de apoio técnico especializado concluiu que o atendimento é realizado de maneira inadequada e insatisfatória. Eles concluíram que o imóvel não possui condições favoráveis ao atendimento ao público com mobilidade reduzida ou deficiência. A petição inicial destaca que não existe sequer a possibilidade de adaptação do imóvel, já que não há como se garantir a acessibilidade. O relatório afirma ainda que pessoas com deficiência estão impossibilitadas de acessar o centro POP de forma autônoma e que as irregularidades não possuem condições tecnicamente favoráveis para as adequações que se mostram necessárias. Na manhã desta terça-feira, uma carreta tombou na BR-040 em Petrópolis. Por conta do acidente, os dois sentidos da rodovia foram interditados. O tombamento foi registrado por volta das 6h40 da manhã desta terça-feira no quilômetro 60 da BR-040 em Petrópolis, no sentido Rio de Janeiro. A carga de sucata invadiu parte da via no sentido Juiz de Fora e também interditou o trecho parcialmente. De acordo com a CONSER, concessionária que opera o trecho, por conta do acidente, foram registrados congestionamentos de 2 quilômetros em ambos os sentidos da rodovia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta de apenas 25 anos foi encaminhado para o Hospital Santa Tereza com ferimentos moderados. As equipes da CONSER e da Polícia Rodoviária Federal permaneceram no local para a liberação das pistas e a orientação para os motoristas. A empresa de ônibus Turp colocou em circulação em Petrópolis os primeiros micro-ônibus parecidos com vans. Os coletivos são zero quilômetro e estão atendendo áreas de difícil acesso para veículos grandes. Embora tenham características de van, os quatro veículos zero quilômetro possuem os mesmos pré-requisitos de um micro-ônibus convencional, com capacidade para 15 passageiros sentados e 13 em pé. Os veículos entraram em operação na semana passada, nas regiões de Correias, Itaipava e Posse, com o objetivo de atender áreas de difícil acesso que possuem ruas íngremes e estreitas. De acordo com a Turp Transportes, o investimento foi superior a R$ 1,8 milhão para a aquisição dos novos modelos. Apesar disso, os veículos não agradam a parte dos usuários, que afirmam que o veículo é muito pequeno. De acordo com o C-Transpetro, os micro-ônibus passaram por vistoria do DETRAN e da CPTRANS, possuindo todas as características e condições adequadas para a operação em Petrópolis. Os coletivos foram direcionados para atendimento nas linhas 604 Vila Eptácio, 616 Vale das Flores, 706 Gentil e 717 Circular Posse. E você vai ver depois do intervalo. 26º Batalhão de Polícia Militar em Petrópolis tem novo comandante. Carretas interditarão a descida da Serra de Petrópolis nesta madrugada. Caminhão tomba no Val Paraíso. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerje faz. As leis que você precisa, a Alerje faz. Baixe o aplicativo da Alerje e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corpe, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Taipava. Com planos a partir de R$ 89,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro, tem descanso, tem folia, noite, dia, alegria, sol e praia, diversão, no prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco, show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro vem se apaixonar Rio de Janeiro vem se apaixonar Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro vem se apaixonar Rio de Janeiro vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Após uma solenidade realizada na última segunda-feira O 26º Batalhão de Polícia Militar tem um novo comandante Quem assume o cargo é o Tenente-Coronel Marcelo Henrique Ferreira Guimarães A solenidade para a troca de comando foi realizada na manhã da última segunda-feira no quartel do 26º Batalhão de Polícia Militar no Quitandinha O Tenente-Coronel Marcelo Guimarães está na corporação há 29 anos e já atuou no 26º Batalhão de Polícia Militar no início dos anos 2000 como chefe de sessão de pessoal Durante a solenidade informou que o objetivo é manter os baixos índices de criminalidade na maior cidade do interior do estado Trabalhar numa região como a região serrana é ter múltiplos prazeres ao lado da missão de trabalho Durante a solenidade o ex-comandante Alex Marquito Soliva que estava no cargo há menos de quatro meses também falou sobre o período em que esteve à frente da corporação As diretrizes deste comando sempre estiveram ancoradas pela legislação pátria respeito aos direitos e garantias fundamentais individuais e transparência nas ações O Tenente-Coronel Guimarães já comandou outras unidades dentre elas o 22º Batalhão de Polícia Militar da Maré o 40º Batalhão de Campo Grande o 35º de Itaboraí e o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas além de ter exercido funções de chefia em diversas unidades entre elas em Petrópolis também na Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança no 7º Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo no 12º de Niterói além do 4º Comando de Policiamento de Área responsável pelos batalhões da região dos Lagos Carretas de grande porte vão interditar a descida da Serra de Petrópolis durante a madrugada desta quarta-feira a operação vai acontecer entre meia-noite e 4 horas da manhã Carretas de grande porte vão subir a Serra de Petrópolis pela pista de descida em uma operação prevista para acontecer na madrugada desta quarta-feira entre meia-noite e 4 horas da manhã a reversão da pista de descida vai exigir a interdição total do trecho entre os quilômetros 80 e 102 no sentido Rio de Janeiro a operação será necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem sua passagem pela pista de subida equipes da CONSER e da PRF vão acompanhar a operação que ainda pode ser adiada se não houver condições climáticas ou operacionais favoráveis a CONSER aconselha que os usuários programem suas viagens e evitem retenções neste trecho da rodovia durante a operação especial Na manhã de hoje um caminhão tombou na Avenida Portugal no Valparaíso em Petrópolis por conta da queda a via apresentou congestionamentos O veículo tombou por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira na Avenida Portugal no Valparaíso também conhecido como Batata James por conta do incidente a via apresentou lentidão Agentes da ACP Trans e da Condep atuaram para destombar o veículo A via foi liberada por volta das 11h30 da manhã Apesar do incidente, ninguém ficou ferido e o corpo de bombeiros não foi acionado E você vai ver depois do intervalo Polícia Rodoviária Federal intensifica ações de conscientização e fiscalização por conta do Maio Amarelo Dia das Mães deve levar 128 milhões de pessoas às compras e gasto médio é de R$ 314,00 em dois presentes A população é convocada a compartilhar suas histórias para documentário exclusivo no projeto Petrópolis de cada um O Correio Petropolitano na TV volta já Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz A Alerj faz As leis que você precisa, a Alerj faz Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba Com planos a partir de R$ 89,00 E a academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Enquanto você acha que alguma coisa Deveria ser feita contra o racismo A Alerj faz As leis que você precisa A Alerj faz Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca perto de você O Rio Imagem Baixada Já superou a marca de 650 mil exames Com cuidado especial para a saúde da mulher O maior centro público de diagnóstico da América Latina Tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais E traz tudo num só lugar Para atender com mais agilidade e eficiência Rio Imagem Baixada, nove meses Chegou o resultado O que era para poucos, agora é para todos Governo do Estado do Rio de Janeiro O trabalho não para É todo dia E é de todos Durante o Maio Amarelo Movimento global em defesa da segurança viária A Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro Vai intensificar as ações educativas Nas rodovias do Estado A campanha tem o objetivo de reduzir os índices de acidentes e mortes no trânsito A ação educativa Cinema Rodoviário Em que os motoristas são abordados e convidados a assistir vídeos educativos E palestras sobre as condutas seguras no trânsito Vão ser realizadas durante todo o mês no Estado Além da fiscalização, do trabalho de fiscalização A gente vai participar principalmente Vai fazer muitos trabalhos educativos De conscientização Para aquelas pessoas, principalmente crianças e adolescentes Mas também de sensibilização dos adultos Porque são os motoristas que a gente pressupõe Que eles já sabem o que é certo e o que é errado Além do Maio Amarelo A Polícia Rodoviária Federal também realiza ações de conscientização e educacionais Para a criança nas escolas e para adultos Principalmente em empresas que operam frota A campanha deste ano visa principalmente os motociclistas De acordo com a corporação Foi registrado um aumento nas ocorrências envolvendo este público No primeiro trimestre de 2024 em todo o país A Polícia Rodoviária Federal registrou 7.119 acidentes com motos Contra 1.259 que foram registrados no mesmo período do ano passado O local onde a gente tem o maior número de acidentes É na Baixada Fluminense Mais especificamente tanto na Dutra quanto na Washington Luís A BR-040 que é uma rodovia que vai para a região de Metrópolis A gente tem muito acidente ali Principalmente durante a semana Naqueles horários de maior movimento Quando as pessoas estão muito vindo em direção ao centro do Rio de Janeiro A gente tem um fluxo muito grande de veículos, trabalhadores, motocicletas Então a gente tem muito acidente ali naquele trecho de perímetro urbano de Caxias Nesse trecho de Baixada ali da Dutra Em relação aos acidentes com maior gravidade Eles são registrados nos locais da Serra Como em Petrópolis e da Serra das Araras Além das ações sócio-educativas A PRF também ampliará as ações de fiscalização durante o período O Dia das Mães data tradicionalmente marcada por gestos de carinho e presentes Faz bem ao coração e também movimento à economia Segundo um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas E pelo Serviço de Proteção ao Crédito A expectativa é que 78% dos consumidores Comprem pelo menos um presente para celebrar a ocasião A projeção é de aproximadamente 128 milhões de pessoas às compras Impulsionando um montante de 40,21 bilhões de reais No segmento de comércio e serviços Em Petrópolis, a Câmara de Dirigentes Logistas Aponta o movimento maior dos consumidores nas lojas físicas Com tendência de aumento nos próximos dias Os presentes serão destinados principalmente às mães Seguidas pelas esposas, sogras e avós Quanto aos gastos, a pesquisa revela uma diversidade de abordagens financeiras 18% dos consumidores planejam gastar até 100 reais Enquanto 23% tem a intenção de desembolsar entre 101 e 200 reais Em média, cada consumidor planeja adquirir dois presentes Resultando em um ticket médio de 314 reais Para todos os gastos relacionados à data A expectativa é muito grande E a gente está torcendo inclusive para que chegue o frio É muito importante que todas as lojas Todas as lojas de vestuário estão com muito casaco As lojas também de chocolate Também com frio Elas remetem um volume maior de vendas Então estamos torcendo aí para a chegada aí De um pouquinho de frio Para a gente alavancar essas vendas Ao analisar a projeção de gastos 34% da população planeja manter a mesma quantia Gasta no ano passado Enquanto 34% planeja aumentar E 15% planeja reduzir Para a maioria das pessoas entrevistadas Os preços nas prateleiras este ano Estão mais altos em relação ao ano anterior Detalhando as razões por trás das decisões de gastos 35% dos entrevistados Esperam gastar mais este ano do que em 2023 Dentre eles, 44% afirmam que estão dispostos a investir Em presentes de maior qualidade 41% mencionam o aumento nos preços dos produtos desejados E 26% planejam adquirir uma quantidade maior de presentes Por outro lado, entre os consumidores que planejam gastar menos 25% mencionam o desejo de economizar Outros 25% apontam um orçamento mais apertado E 18% citam a piora do cenário econômico Com razões para a contenção de gastos Aproveito aqui também para pedir que a todos os metropolitanos Prestigiem o nosso comércio local Façam suas compras de forma presencial De forma que estejam realmente de forma física Fazendo suas compras Para prestigiar o nosso comércio E dessa forma vai estar contribuindo muito Para a economia da nossa cidade Então eu acho que essa questão de fazer a compra presencial Ela é muito importante E prestigiar o nosso comércio Para que a gente possa realmente contribuir de forma E ajudar a economia da nossa cidade Para garantir o melhor custo-benefício A pesquisa revelou que 80% dos consumidores Pretendem pesquisar preços antes de realizar suas compras A preferência recai sobre a internet Com 80% das pessoas utilizando esse meio para pesquisa de preço Enquanto 62% optam por meios físicos Entre eles, as lojas de shopping Despontam como principal destino Sendo escolhidas por 42% dos consumidores Seguidas pelas lojas de rua Preferidas por 29% dos entrevistados A população de Petrópolis está sendo convocada Para compartilhar suas histórias Para o documentário exclusivo no projeto Petrópolis de cada um O projeto busca preservar a memória da cidade Sob o ponto de vista dos moradores Petrópolis está prestes a ganhar um registro único De suas memórias e perspectivas Com o lançamento do projeto Petrópolis de cada um Os moradores são convidados A compartilhar as experiências e visões Sobre o que torna esta cidade tão especial O objetivo ao coletar as respostas em um formulário É produzir um documentário curta-metragem Ou seja, uma apresentação autêntica e emocionante Das histórias e percepções dos próprios moradores Sobre o município O Petrópolis de cada um nasce Com essa pergunta Que todos nós, esse grupo que se juntou Tem O que o petropolitano E essa população flutuante Que vai a Petrópolis Visita Petrópolis Não necessariamente mora Como é que ela vê Essa história no seu dia a dia Numa conversa com grupos Que estão se mobilizando Para pensar Petrópolis como patrimônio da humanidade Patrimônio mundial Natural e cultural da Unesco Então, tanto pelos seus atrativos naturais Como também culturais, arquitetônicos, históricos Pensar em lançar Petrópolis para essa candidatura As perguntas do questionário Foram selecionadas para inspirar reflexões E narrativas pessoais Questões como Qual o seu lugar favorito em Petrópolis O que você acha que só tem em Petrópolis E em lugar nenhum do mundo E o que você acha que necessita ser feito Para a sua cidade ficar ainda melhor e mais bonita Essas perguntas Tem o intuito de revelar aspectos únicos e significativos da vida em Petrópolis O formulário pode ser acessado no link que aparece na tela A partir dessas respostas, as mais sensíveis A gente vai tentar entrar em contato com as pessoas Para poder entrevistar elas rapidinho Para elas falarem, responderem essas questões para o documentário O Petrópolis de cada um tem o objetivo de se tornar um registro duradouro Para o patrimônio cultural e natural de Petrópolis Por isso, a participação dos moradores é tão importante para o futuro da cidade Ao compartilharem suas visões e ideias sobre como tornar Petrópolis ainda melhor Os moradores estão contribuindo para o desenvolvimento e a preservação da cidade O Petrópolis de cada um vem para mostrar para o Petropolitano Como ele mesmo está se vendo Os dados reunidos por meio do formulário vão orientar as entrevistas realizadas para o filme E serão integrados à própria narrativa documental Simultaneamente, o projeto busca aprofundar o senso de pertencimento E enriquecer a memória coletiva da cidade O projeto foi contemplado no edital de produções audiovisuais Realizado pela Prefeitura de Petrópolis Por meio do Instituto Municipal de Cultura Com recursos do Governo Federal Através da Lei Paulo Gustavo Dentro do processo de Petrópolis ser candidata a patrimônio mundial Também tem um processo de escuta que é fundamental Então não é só um bônus, um prêmio da cidade Teria que ter um bônus também para a Prefeitura Ou o governo que tiver que assumir essa bandeira Ele vai ter que realizar como meta essas questões Essas demandas da população Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira Mais uma vez eu dou início à previsão do tempo Dando destaque ao alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia De uma onda de calor que vem se espalhando pelo Brasil No centro-oeste e no sudeste do Brasil Que estão dentro da área de atuação do ar muito quente e seco A quarta-feira será mais um dia ensolarado E com calor muito acima do que seria o normal Para esta época do ano O grau de severidade da onda de calor Que está sob o estado do Rio de Janeiro São Paulo e Mato Grosso do Sul É de grande perigo O último nível E a tendência é que seu fim Seja no dia 9 de maio E eu não poderia deixar de falar Das fortes chuvas que atingem o sul gaúcho A combinação de circulação de ventos Que gera o bloqueio atmosférico Causa ao mesmo tempo A onda de calor no centro-oeste E no sudeste E mantém as condições para chuva Sobre o Rio Grande do Sul E por isso, segundo o Climatempo A previsão é de mais chuva Para esta quarta-feira no Rio Grande do Sul Uma nova frente fria vai passar pelo estado Trazendo mais chuva forte para toda a região Além disso, o ciclone extratropical Associado a esta frente fria Que vai atuar na quarta-feira Na costa do Uruguai E da província de Buenos Aires Vai provocar fortes ventos no centro-sul gaúcho A população no momento se vê fragilizada E precisando de toda e qualquer ajuda E agora, vamos à previsão do tempo Para a quarta-feira Nas nossas cidades de cobertura Em Nova Friburgo A quarta-feira será de ventos fracos E não há possibilidade de chuva Os termômetros variam Entre mínima de 16 e máxima de 28 graus Em Teresópolis A quarta-feira será de céu parcialmente nublado E também não há previsão de chuva Os termômetros variam Entre mínima de 16 e máxima de 30 graus E a intensidade dos ventos Deve se manter fraca Em Petrópolis A previsão é de ligeira elevação na temperatura Com poucas nuvens no céu E sem possibilidade de chuva Os termômetros vão variar Entre mínima de 17 e máxima de 34 graus Em Paraíba do Sul O dia será de ventos fracos Aumento na temperatura E também poucas nuvens no céu Os termômetros vão marcar Mínima de 20 e máxima de 32 graus Já a previsão do tempo Em Petrópolis Em Petrópolis É de céu com poucas nuvens Durante o dia E aumento da nebulosidade pela noite Ainda assim Não há possibilidade de chuva Para a cidade As temperaturas vão se manter estáveis Variando entre mínima de 18 E máxima de 33 graus E em três rios Condições similares A quarta-feira será de sol Entre nuvens Ventos fracos E temperaturas Que devem variar Entre mínima de 20 E máxima de 34 graus Já os ventos serão fracos Nas cidades citadas aqui na previsão E que integram Parte do interior do estado Do Rio de Janeiro Para ficar ainda mais informado Basta acessar o nosso site tvc16.com Ou o Facebook TV Correio da Manhã O Instagram Correio Petropolitano E o nosso Youtube TV Correio da Manhã Além disso Você pode mandar denúncias E sugestões de reportagens Para o e-mail tvccorreiodamanhã Arroba gmail.com Ou para o nosso WhatsApp DDD 24 99839 8384 Amanhã a gente está de volta Com muita informação E as principais notícias De Petrópolis Nova Friburgo Patidolféres Três Rios Terezópolis E Paraíba do Sul Que só o Correio Petropolitano Na TV Traz pra você Uma boa noite TVC A TV do Correio da Manhã TVC E a TVC A TVC Obrigado.